Já são dois meses consecutivos com os valores da vaca gorda e do boi gordo apresentando o recuo em Mato Grosso. Segundo o último boletim da Pecuária Bovina, do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, os recuos nos últimos 12 meses passaram dos 11% para o boi gordo e para a vaca gorda. E já para o bezerro os recuos foram acima dos 14% nos últimos 12 meses. Vamos acompanhar aqui os dados divulgados na última semana pelo IMEA. Nós temos aqui as categorias, o boi gordo, a arroba em 2016 estava em R$ 132,69. No mesmo período de 2016, em julho de 2016, no momento atual, a arroba do boi gordo em Mato Grosso está em R$ 116,60. Apresentou um recuo de 12,2%. A vaca gorda, por exemplo, você pode acompanhar aqui, que a arroba em 2016, em julho de 2016, estava em R$ 125,67. Também apresentou um recuo de 11,47% e no momento atual está em R$ 111,25. Vamos para o bezerro, agora de até 12 meses, o bezerro Unidade, em 2016, estava em R$ 1.264,58. E no momento atual, na última semana, fechou a R$ 1.083,43. Também apresentou uma queda de 14,32%. Vamos para as escalas de abate agora. Em dias, você pode acompanhar que em 2016, as escalas de abate aconteciam entre 6,69 dias. E já no momento atual, as escalas aumentaram. Está acontecendo a cada 7,49 dias. Apresentou um aumento de 11,95%. E já a relação de troca entre boi gordo e bezerro de até 12 meses. Vamos acompanhar aqui, em 2016, era necessário um boi gordo para a compra de 1,78 bezerro. No momento atual, hoje é necessário um boi gordo para a compra de 1,83 bezerros. Apresentou uma alta de 2,80%. Esses dados são atualizados pelo IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Você acompanha agora as cotações para o banho magro nas principais praças do país. Legenda Adriana Zanotto